Música Gente, sim, sou eu, Elis Valeriano Quer ajuda, eu vou tirar? Pessoal, sim, sou eu, Elis Valeriano Eu vou tirar a maquiagem aqui com vocês, né? Eu tô de monstro verde, como vocês podem perceber, né? Pois é, olha só aqui, a gente passa aqui Pra passar entretenimento pra vocês aí E colei muita cola na cara Eu tô com medo de tirar Saco de batata na cara Será que vai tirar isso aqui? Bora ver? Bora lá, né? Tô com medo de perder a sobrancelha Tô com medo Bora lá, vamos tirar a primeira luva As luvas, ufa Isso aqui coça, que é uma beleza Agora vamos tirar aqui atrás Ai, graças a Deus E agora vamos começar pela, pelo doce, né? Vamos começar pelo doce Hum Doce que é gostoso Agora vamos pra parte tensa Vamos começar pelo nariz O que dói aqui são os pelinhos, né, gente? Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, minha cara inteira tá colada Tô com o saco aqui colado, tá vendo? Ai, por que eu colar saco de batata na minha cara, gente? Por quê? Peraí, eu vou tirar daqui Aqui eu tenho certeza que sai Ai, que eu tenho certeza que sai Tô doendo Aqui não vai dar, ó Aqui não vai dar Ó, meu cabelo aqui Como é que eu vou tirar isso aqui agora? Ai, caralho Calaço Putz Putz Tá vendo isso aqui? Isso aqui é meu cabelo Isso aqui é meu cabelo E agora? E agora? E agora? Eu tô zoando, cara Ai, minha sobrancelha Ai, minha sobrancelha, cara Não, tá arrancando minha sobrancelha Calma aí, que eu vou tirar aqui também, ó Não vai sair isso aqui não, gente Isso aqui não vai sair assim Esquece, gente Esquece Meu Deus, tô presa Tô presa de novo? Impossível E agora? Como é que eu vou viver com isso aqui? Eu tenho tudo informado, mas esse é o último algodão Esse é o último algodão? Ele só tem esse de algodão? Meu Deus Vá, algodão Você é o único Você é o único Vitorioso Gente, consegui tirar essa parte aqui, ó Glória a Deus Depois de muito tempo Agora a gente vai tirar o outro lado Eu vou sair daqui Eu vou sair Nossa Ai, não leva o meu cabelo, monstro verde Não leva o meu cabelo, monstro verde Por favor, cara Eu só queria fazer um challenge, meu irmão Ai Saindo, galera Tá saindo O monstro verde tá saindo de mim Tá quase Vai Vai Vai, levanta a mão Vai virar o outro Au Saiu Com um monte de cabelo meu Que maquiagem difícil de tirar Acho que foi a maquiagem mais difícil de tirar Gente, consegui tirar Mas olha como ficou minha pele, gente Ai, vou ter que fazer várias hidratações aqui pra recuperar, né Mas é isso, gente Tirei Muito obrigada pra quem acompanha até agora E beijão Tá Tirei Tirei